Volto com você. Obrigado, Roberta. Sim, nós recebemos imagens, inclusive, de parceiros nossos, mas são imagens fortíssimas. Se você recebeu essa imagem desse crime que nós falamos agora, não compartilhe, tá? Não compartilhe, tenha o mínimo de decência, 7 e 14. E desde que a Prefeitura de Foz do Iguaçu anunciou a cobrança do IPTU, filas e mais filas estão se formando na sede da Secretaria da Fazenda. A maioria das pessoas está buscando a impressão do documento. Seu Valdeir vive na área rural de Foz do Iguaçu. Ele conta que não tem condições de fazer a impressão pela internet sozinho. Sempre gosto de pagar em dias, né? Tem dificuldade para tirar o sozinho pela internet? Tenho. Tenho, porque a gente tem pouco estudo, tá? A gente sempre vem aqui porque é mais certo. Desde que a Prefeitura anunciou a cobrança do IPTU, filas têm se formado na Secretaria da Fazenda. A maioria dos contribuintes quer só imprimir o documento, mas também tem quem veio pedir a isenção do imposto. A dona Sebastiana saiu satisfeita depois que conseguiu o benefício. Agora não vou precisar pagar, tô feliz. A primeira parcela do IPTU vence no dia 30 de março, fim deste mês. Tanto para quem vai pagar à vista ou parcelar em até nove vezes. Quem optar por pagar o IPTU à vista terá um desconto de 10% e um benefício concedido pela Prefeitura de Foz do Iguaçu para o IPTU do ano que vem, que já virá com desconto de 2,5%. Este ano, o IPTU de Foz do Iguaçu sofreu uma correção de 5,9%. Mas o que assustou mesmo os contribuintes foi o reajuste da taxa de lixo. A dona Nair vai ter que pagar mais de 400 reais pelo serviço, o dobro do que ela pagou ano passado. Ano passado eu fiz empréstimo para pagar isso. Este ano não tem condições. Segundo Célio Lazarim, diretor da Receita da Secretaria da Fazenda, o reajuste da taxa de lixo atende a uma legislação federal. Além disso, a isenção do IPTU não inclui a cobrança pela coleta do lixo. A taxa de coleta de lixo em 2021, ela sofreu uma alteração nas tabelas em razão da aprovação da publicação da lei do marco regulatório de saneamento, que é uma lei federal, e os valores foram acrescidos para atender a legislação. Todos os serviços de pagamentos atuais e atrasados, além do pedido de isenção do IPTU, podem ser realizados pelo site da prefeitura. Assim, o contribuinte evitaria filas. Todo contribuinte que tem acesso via computador, tablet ou celular, ele pode fazer a emissão do boleto para pagamento do IPTU através do portal do município. E o recurso que ele queira apresentar também está disponível no protocolo eletrônico do município. Inclusive, a solicitação de isenção também pode ser feita pelo portal do município no protocolo digital. Ou fazer o agendamento para o atendimento presencial aqui na Secretaria da Fazenda. O endereço está na tela do site www.pmfi.pr.gov.br e também mais informações lá no nosso portal o RIC+. Abraço para o pessoal de Mangueirinha que está conosco. Sou o Tiago de Mangueirinha, interior do Paraná. Manda um abração para nós aqui em casa. Estamos desejando um feliz Dia das Mulheres, em especial para mim. Aí sim, Tiago, sabe o homem. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado pela companhia. Abraço para a esposa. Obrigado. Obrigado.